Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e permitir que eu entre na sua casa. Eu prometo, tentarei não ser chata, levar boas novas. Deus abençoe você demais, em nome de Jesus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, com a vigília do melhor da terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Lembre-se, o que a gente planta é o que a gente colhe. Durante esse início de ano, nós plantamos todos os dias, orações, clamores, jejum semanais. Em Deus não há aposentadoria. Não pare para descansar. Aqui não é o nosso descanso. Comprometimento total com Deus, você deve ter. Andar com Deus, em obediência, uma obediência radical, deve ser um estilo de vida. Os vencedores não vivem de propósito, participam dos propósitos. Os vencedores andam com Deus, vivem para Deus. Se você quer um ano diferente, você não pode tirar da frente obediência radical. Se você quer um ano diferente, você não pode tirar da frente obediência radical. Se você obedece de forma radical, você será abençoado de forma radical. Se você planta de forma uma semente radical, você vai colher uma colheita radical. Se dentro de você existe algo muito maior, um desejo de agradar a Deus. E você coloca Deus em primeiro lugar, honra a Deus em absolutamente tudo. A sua vida só vai subir. Deus tem novos níveis para nós. De alegria, de paz, de conquistas. Mas para isso nós precisamos sempre nos aproximarmos mais de Deus. Aproxime-se mais de Deus. Se achegue a Deus, como disse o próprio Elias, se achegue a Deus. Cada vez mais. Se aproxime de Deus com uma obediência radical. E Deus te abençoará de forma radical. Não tenho dúvida disso. Eu quero falar com você que Deus tem um sim. Muitos sims. Deus tem um sim glorioso na sua vida e mais um sim glorioso na sua vida. Deus tem. Mas para a gente chegar nesse sim. Nós precisamos enfrentar muitos não. Isso é em tudo na vida. Muitos não. E por que que muitas pessoas não chegam a receber o sim? Na verdade, muitas, não é nem porque não são determinadas, perseverantes. Até são. Mas elas não acreditam que esse sim virá. Por isso que elas nunca, nunca chegam a receber esse sim. Porque elas desistem disso. E não é porque não são determinadas. Muitas são. Só que elas não acreditam. Então elas não vão até o fim. Deus tem um sim para você. O que Deus tem é um sim de vitória. Para a sua família. Para a sua vida sentimental. Para a sua vida profissional. Para a sua saúde. Ele tem um sim de vitória. Mas você precisa enfrentar os nãos. E não acreditar. Que cada não. Porque às vezes é assim. São tantos nãos. Que a pessoa chega. A um ponto de. Não acreditar. Que o sim virá. Então ela recebe tantos nãos. Que de repente ela já. Não. É não. Eu não vou ter um sim. E aí ela para. Esse não acreditar. Impede ela de viver algo glorioso na vida dela. Quantas pessoas. Que não suportaram. Receber aquele não. Uma, duas, três. E aí pararam. Não esperaram pelo sim. Não insistiram. Essa passagem aqui. Em primeiro a reis. Dezoito. Dezoito. Dezoito quarenta e dois. Então a cabe foi comer e beber. Mas ele subiu até o. Alto do carmelo. Dobrou-se até o chão. E pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo. Ele foi e olhou. E ele disse. Não. Não. Não há nada lá. Sete vezes. Elias mandou. Volte para ver. Na sétima vez o servo disse. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Está se levantando do mar. Então Elias disse. Vai dizer a cabe. Prepare o seu carro. E desça antes que a chuva o impeça. E por aí vai. Foi um não. Atrás do outro. Foram seis nãos. Seis nãos. Não há nada lá. Não há nada lá. Não há nada lá. Não há nada lá. Foram seis nãos. Você às vezes recebe um não. Um não no trabalho. Não. Não. Isso aqui não é para você. O cargo não é para você. E aí você já desiste. Você recebe um não. De algo que você pretendia fazer. Você tem um projeto e tal. Não. Não. Você faz uma proposta na compra de um imóvel. A pessoa diz não. De um carro. Não. Você manda currículos e tal. Não. 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 Você já passou por alguns relacionamentos. Não. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Você tem o sonho de ter um bebê. Não. Você é estéreo. Seu marido é estéreo. Não. Não deu certo isso. Não. Continua do mesmo jeito. Não. 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 Você tem uma enfermidade incurável. Faz o exame. Vai lá. Não. Você não está curado. Não está curado. Não. Muitos não. Nós recebemos. Não. Não. Não é para você. Você não vai trabalhar aqui. Não. Você não pode estudar aqui. Porque às vezes você não tem condições para pagar aquilo. Aquele valor. Daquela mensalidade. Daquele lugar. Não. Você nunca vai conseguir isso. Não. Sem contar que as pessoas que estão ao redor nem sempre estão. não têm um espírito de vitória e nem sempre estão prontas para te encorajar. Muitas vezes quem está ao redor são os primeiros a dizer não. Isso não é para você. Não. Você não vai conseguir. Não. 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 Não tem nada lá. Não. E talvez você ouviu já tantos não. Que você não acredita nesse sim. Deus tem um sim para você. Aliás, sims de vitórias. Muitas vitórias. Deus tem. Deus tem um sim para você. Não apenas um sim. Muitos sims. Deus tem. Mas primeiro, nós temos que enfrentar os não. Você nunca vai chegar no sim se você não enfrentar os não. Ei. Olha o que Deus está falando com você. Se no primeiro não o Elias tivesse desistido. Não. Não há nada lá. Não. Não há nada lá. Não. Não tem nada lá. De novo. Vai ver. Vai lá ver. Não tem nada lá. Não. Está escrito bem assim. Não. Há nada lá. Não. Há nada lá. Você já recebeu muitos não. Nessa mesma área. Nessa mesma situação. Mas Deus está dizendo que ele tem um sim para você. Mas é assim na vida. Primeiro enfrentamos os não. Primeiro enfrentamos. E você pode ter certeza. Cada não desse aqui não foi um fracasso. Foi uma nova experiência. Foi a oportunidade de perseverar. Foi a oportunidade de ver mais a fé. De esticar a fé. E de ver o poder de Deus. De ver a fé crescendo. Foi a oportunidade de ver a fé crescendo. Mas teve. Ele teve que enfrentar alguns não. Mas depois ele teve um sim. E aquele sim foi tão abundante. Foi chuva abundante do favor de Deus. Deus tem chuva abundante do favor dele. Ele tem chuva abundante do seu favor. Ele tem uma explosão de bênçãos para você. Como eu tenho falado. Uma inundação do favor dele. É o que ele tem para você. Ele quer inundar a sua vida. De bênçãos. Ele quer te favorecer. Ele vai te favorecer. Mas você não pode se dar por vencido. Porque você recebeu um não. É assim. Às vezes temos que enfrentar muitos não. 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 Mas o sim. O sim virá. E é isso que o Espírito Santo está dizendo. Eu tenho um sim para você. Eu tenho um sim. De chuva abundante. Chuva abundante. É bênção. Deus tem muitas bênçãos para você. Mas primeiro você tem que perseverar. Enfrentar os não. E não ser vencido por eles. Você precisa acreditar que um sim virá. Que é o que eu falei. Alguns pararam. Não é porque não são determinados. Até são. Mas é porque não acreditam mais. Que um sim virá. Mas o Senhor está dizendo. Eu tenho um sim para você. Eu tenho um sim. E se você enfrentar os não. Eu tenho um sim. E um sim grandioso. Como eu tive aqui. Como aconteceu aqui com Elias. Um sim. Um sim glorioso. Glorioso. Esse é o espírito que Deus espera encontrar em você. Da fé. Da fé. Ele não pode operar. Se não for por intermédio da fé. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Abundantemente mais. De tudo. Tudo. Tudo que você pediu. Tudo que você pediu ou pensou. Ele pode fazer. Mas de acordo com o poder que opera em nós. Que opera em você. Por intermédio desse poder. Dessa fé. Essa fé. Que você coloca em ação. Quando você recebe um não. E você espera que esse sim virá. E a pessoa vem e diz não. E você insiste. Não. Você insiste. Como aquela viúva. Ela ia na porta daquele juiz. Ele não. E ela ia de novo. Não. Ela ia. Ela foi. Foi. Até que ela teve um sim. Até que ela teve um sim. Compreendeu? Você se lembra da passagem da viúva? Ela ia todo dia. Na porta do juiz. Julga minha causa. Não. Julga minha causa. Não. Julga minha causa. Não. Mas ela tinha certeza. Que ela ia ouvir um sim. E ela ouviu. Ela teve um sim. Ela recebeu um sim. Pela perseverança dela. Vamos. Deus tem um sim pra você. Deus tem um sim pra você. E um sim grandioso. Eu sei o que eu estou dizendo. Deus tem um sim glorioso. 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 Deus tem um sim. Glorioso. Chuva. Abundante. Do favor dele. É o que virá. É o que ele vai derramar na sua vida. Porque é isso que aconteceu. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E caiu uma chuva tão forte que molhou toda aquela terra que estava seca, sequíssima. Se você é essa terra seca, Deus vai molhar essa terra com chuva abundante. Ele vai te abençoar sobre maneira. Ele vai te abençoar de uma maneira que você não imaginou. Infinitamente mais. Além do que você pediu ou pensou. Tudo que você tem pedido. Deus está prometendo. Pega essa palavra. Ele tem nos prometido isso. Fazer infinitamente mais. Abundantemente mais. Mas de acordo com o poder. Que opera em nós. Você tem que usar esse poder. Que é a fé. Esse poder opera em mim. Eu tenho que crer. Opera em você. Você tem que crer. Que um sim virá na sua vida. Eu tenho que crer. Que um sim virá na minha vida. Deus tem um sim para mim. Tem um sim para você. Ele tem sim. Sim para quem persevera. Para quem não desiste. Mas primeiro, nós temos que encarar os não. Enfrentar os não. Não deixar que os não nos parem. Não tenha medo de não. É normal. Não. Não é para você. Não. Você não vai conseguir. Não. 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 Mas você tem que ter lá dentro de você. Sim. Eu vou chegar lá. Sim. 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 Esse não. Não vai resistir. Não vai prevalecer na minha vida. O homem disse não. Deus tem um sim para mim. A última palavra de Deus. Começa a dizer isso. Declare isso. O homem me disse não. Mas eu sei que Deus tem um sim para mim. O homem disse não. Mas eu sei que Deus tem um sim para mim. O servo do Elias. O servo do Elias. Disse não. Não há nada lá. Não há nada lá. Não há nada lá. Não há nada lá. Até que sim. Tem uma nuvenzinha. Então corre. Chuva está chegando. Benção está chegando. Um pequeno sinal. E é o que Deus está dizendo. Você vai receber um sim. E às vezes esse sim não chega grandioso inicialmente. Vem com um pequeno sinal. Mas ele cresce. Inunda a vida da gente. De bênçãos. De favor. Deus vai nos favorecer. Deus vai te favorecer. Como você nunca nem imaginou. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Acata. Pega esse espírito. Deus vai te favorecer. De uma maneira que você nunca. Nem pensou. Nem imaginou. Deus te favorecerá. De forma grandiosa. Chuva. De bênçãos. Do favor dele. Ele vai derramar na sua vida. Não ceda aos nãos. Passe por cima deles. Enfrente os nãos. Deus tem um sim para você. Sim. Deus tem um sim. Deus tem um sim para você. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Essa doença. Não. Vai prevalecer. Você vai ouvir. Sim. Você está curado. Está curada. Sim. Você vai gerar filhos. Sim. Você vai fazer essa faculdade. Você vai comprar essa casa que você sonha. Sim. Você vai andar no carro que você sonha. Sim. Você vai ter essa promoção. Sim. Você vai abrir essa empresa e vai ser um sucesso. Sim. Você vai trabalhar na empresa que você sonha. Sim. Esse aumento de salário virá. Sim. Você terá esse cliente. Sim. Você vai ganhar essa causa. Você será favorecido. Sim. Essa vitória é sua. Sim. Deus vai te dar esse livramento. Sim. Sim. Você vai receber o sim. Agora não ceda aos não. Enfrente os não. Seja como a viúva. Insista. Passa por cima e ignora os não. Vamos, ignore. Deus quer que você ignore os não. e vá lá e insista. Insista. Seja perseverante. Insistente. Porque Deus tem um sim para você. Depois de muitos não. Esse sim virá. O Elias estava lá curvado. Adorando a Deus. Eu não sei o que mais, mas declarando. Tomando posse. Falando com Deus. Ele estava na fé. Ele estava no espírito. Vai lá ver. Não. Continuava. Ele não parou. Você não vê ele levantando. Reagindo de forma negativa. desequilibrada. Desabafo. Você acabou para mim. De novo não. De novo não deu certo. De novo. Ai, estou cansada. Cansado. Continue em posição de humilhação diante de Deus. Se humilha diante de Deus. Curvado diante de Deus. Esse é o espírito. Ele não se levantou. Curvado estava. Curvado permaneceu. Ou seja, permanece em Deus. Declarando vitórias. Lembrando as promessas. Ó Senhor, o Senhor prometeu. Está escrito. Se apegue a mensagens como essa. Deus tem um sim para mim. Se o Elias recebeu tantos não. E depois veio um sim. Eu também já recebi muitos não. Mas vai vir um sim. Quantos não você recebeu? Ele aqui recebeu seis. E você? Ah, é, um, ah. Ei, tome um promo. Você recebeu um não. E está aí, está desanimado. Desanimada. Não, por favor. Não, não, não. Você é um representante de Deus. Não envergonhe o reino. Você é uma pessoa forte. Você não é uma vítima. Você não está em desvantagem. Você é mais que vencedor. Você não vive por sentimentos. Você é uma pessoa vitoriosa, talentosa, guerreira. Atue como uma pessoa confiante, poderosa, forte, endireite-se. Firme. Em nome de Jesus. Firmeza. Se posicione como uma pessoa poderosa. Eu não sei quantos não você já recebeu. Mas Deus está dizendo que Ele tem um sim para você. Você vai receber um sim. E abundante. Chuva. Abundante. Do favor de Deus. Ele vai derramar na sua vida. Você se surpreenderá com a grandeza do milagre, do poder de Deus na sua vida. Enfrente os nãos. Passe por cima dos nãos. Ignore os nãos. Não ceda para os nãos. Creia. E creia, e creia, e creia, e creia até o fim. Porque Deus tem um sim. Um sim glorioso. Um sim. Um sim de chuva abundante. Do favor dEle. Na sua vida. E Ele vai derramar na sua vida. Em nome de Jesus. Se crer. E desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Deus, Jesus. Eu oro por esta vida, Senhor. Que talvez. Tenha cedido, alimentado um espírito de frustração, de decepção. Está acreditando. Que esse não vai continuar sendo não. Vai permanecer no não. E que ela nunca terá um sim. E está abatida. E não está insistindo. Não está. Meu Deus. Ignorando. Mas sim acatando. E o Senhor está dizendo. Não é esse o espírito que eu espero encontrar em você. Eu quero que você creia. Que tem um sim. Guardado para você. Se ainda não veio, virá. Ignore. Não mate seus sonhos. Não enterre seus sonhos. Você vai viver todos os seus sonhos. Vai atingir suas metas. Seus objetivos. Você vai viver o que sonha. Não desista. Continue insistindo. Continue batendo. Continue fazendo como a viúva. Vá até o fim. Não se renda à situação. Deus tem um sim para você. Esse é o espírito, Senhor. Passa do teu sangue sobre ela. Que ela não se submeta ao espírito da incredulidade. Do medo, do desânimo. Da decepção, da frustração. Que ela se levante. Que ela reaja. Porque o Senhor está dizendo. Eu tenho um sim para você. Eu tenho um sim glorioso. Um sim abundante. Eu tenho um sim. De explosão de bênçãos. Chuva de bênçãos. O Senhor tem para ela. O Senhor vai favorecê-la grandemente. Oh, meu Deus. Que ela se levante agora com poder. E tenha convicção. Que ela continue perseverando. Insistindo. Crendo. Crendo. Que o Senhor tem um sim glorioso para ela. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. E determino milagres, vitórias. Situações mudadas e definidas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito, muito, muito abençoadas. E que o seu nome seja glorificado na vida delas. Meu Deus. Porque elas têm semeado na tua obra. Que elas prosperem cada vez mais. Desperta mais semeadores. Porque quem planta acolhe. Se essa pessoa passar a semear no teu reino, Senhor. Com certeza. Ela estará plantando a boa semente. Numa terra boa. E ela frutificará. Ela colherá. Ela vai ter uma colheita gloriosa. Onde esse programa estiver chegando. Que essa palavra esteja levantando esta vida. E que ela creia. E não abra mão daquilo que é dela. Porque o Senhor tem um sim glorioso para ela. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 32969449. Salso Garcia 777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar às 19h30 com a vigília do melhor da terra. E vou esperar por você. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E teremos um trabalho poderoso. Eu tenho certeza que Deus derramará um são de poder sobre nós neste trabalho. Não falte. Venha buscar a Deus. E vamos viver a glória dele. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. Amém. Amém.